E hoje a gente inicia o programa com o doutor Eduardo, que está aqui ao meu lado, pra gente falar do nosso cartão de visita, que é o sorriso, não é isso, doutor Eduardo? É isso aí, Maita. Bom dia. Pelo menos é essa a frase, né? O sorriso é o seu cartão de visita. Sem dúvida. É uma parte importante de toda pessoa, né? E acho que a pessoa que tem algum probleminha realmente se sente incomodado de sorrir, né? Sim, sim. Afeta a autoestima, compromete os relacionamentos sociais, o envolvimento da pessoa com tudo aquilo que envolve a sua vida pessoal, profissional. E hoje, pelas tecnologias, dá pra você mudar todo o sorriso de uma pessoa, né? Sim, consideravelmente. Exatamente. Hoje vamos falar um pouquinho, então, das famosas, que a gente escuta muito falar, das facetas de porcelanas e lentes de contato. Tem diferença? Existe. A rigor, o procedimento mais clássico, mais tradicional, são as facetas laminadas. Certo. Ou laminados de porcelana. É a mesma coisa. E envolvem a reconstrução de dentes que necessitam de alteração de forma, contorno, cor, né? E por envolver um dente que, eventualmente, já está restaurado, implica em algum desgaste dental. Isso, a faceta. A faceta. E, normalmente, isso é feito em vários dentes, não em um. Vários dentes. Pode ser feito em um dente, mas é bem difícil encontrar um caso clínico que o paciente necessite apenas de um dente pra ser restaurado. Na verdade, porque vai mudar completamente a estética, vai mudar um pouco isso. Envolve, é. Envolve uma correção harmônica, né? Até mesmo a cor, não é? Exatamente. Muitas pessoas utilizam desse procedimento pra mudar a cor dos dentes. E é uma das indicações. Por exemplo, dentes resistentes ao clareamento dental. Certo. Eles poderão ser clareados através de uma faceta laminada. Tá. E a faceta, você falou que tem um leve desgaste do dente. Isso. Faceta pressupõe, via de regra, algum desgaste dental. Porque se isso não acontecer, pode ocorrer, às vezes, aquela... A gente já viu algumas atrizes, algumas pessoas, que você olha assim e parece que os dentes estão projetados pra frente. Isso. Fica artificial. Isso porque não fez o desgaste necessário? Não houve o espaço pra cerâmica existir. Isso cria um sobrecontorno. Então, é óbvio que vai projetar pra frente. Exatamente. Aí altera a forma, altera o contorno e fica feio. Fica realmente a estética. Aí você clareou, conseguiu deixar branco, mas talvez não é o resultado que a pessoa queria, né? A forma anatômica ruim. E depois, tem como corrigir isso? É trocando. Aí tem que trocar tudo. Tem que trocar, é. É um outro procedimento, tudo novamente, que aí tem que fazer o desgaste necessário pra adequar. Exatamente. Essa questão do desgaste dental envolve o planejamento prévio do caso. Há casos que é possível fazer sem desgaste dental, mas a maioria precisa de algum desgaste. Ele é pequeno, mas existe. Pra as pessoas entenderem mais, então, até pra eu entender isso. Você vai fazer um desgaste e vai colocar a faceta. Ou seja, a pessoa nunca mais vai poder ficar sem usar a faceta. Ela pode trocar, mas não tirar, não mais. Exatamente. Não. Ela tem uma alta durabilidade, né? Porque a correção pro paciente, acima de tudo, é uma correção estética. Mas nos guiamos também pelas questões funcionais. Então, se o paciente está funcionalmente equilibrado, a faceta tem uma alta taxa de longevidade. E a outra técnica que seria as lentes de contato? Isso. Exatamente porque é possível fazer, realizar casos sem desgaste dental, que nessas situações a faceta é tão fina, tão delgada e, por consequência, translúcida, que a isso nós chamamos lentes de contato dental, pra fazer um paralelo com a lente que o usuário, né? Porque ela é bem mais fininha. Ela é fininha. Essa é a diferença dela. A lente oftalmica é fina. Certo. E aí a lente dental, a lente de cerâmica dental. Então, não tem perigo de você, você não tem a necessidade de fazer o desgaste e você pode colocar a lente de contato que você não vai ter uma projeção. Isso. É isso? Exatamente. São casos que pedem o que a gente chama de adição de material. Então, o dente já está numa posição favorável pro acréscimo de material. Essa é a diferença? Essa é a diferença. O resultado, a pessoa consegue o resultado com as duas? O resultado é, do ponto de vista qualitativo, o resultado é tão bom quanto com uma técnica ou outra. E quem decide isso é o profissional. É o profissional. Através do planejamento, determinando que dente deve ser desgastado e a quantidade do desgaste que ele precisa sofrer. E talvez a falta desse planejamento é que pode acontecer esses casos que as pessoas não ficam contentas com o resultado, né? Exatamente. Doutor Eduardo, e qualquer pessoa pode fazer esses procedimentos? A rigor, sim. Vencido o prazo dos adolescentes, no caso, do crescimento crânio-facial, a erupção completa dos dentes, estando ele apto e respeitando as indicações, qualquer pessoa a rigor pode submeter a um tratamento com facetas ou lentes. É necessário, entretanto, ter ciência de que o paciente está saudável periodontalmente. Ou seja, a gengiva está saudável, não há nenhuma inflamação, nenhuma infecção. E, por consequência, é apto ao trabalho, ao tratamento com facetas ou lentes. Doutor Eduardo, e na maioria das vezes, as duas, tanto a faceta como a lente, elas são colocadas e utilizadas mais nos dentes superiores? Os dentes superiores, eles são os dentes mais fortemente relacionados com a correção estética, mas está indicado, sim, em todos os dentes da boca. Em todos os dentes. E na questão das lentes de contato, elas também, você tem que trocar por um período ou quanto tempo dura? Como é que é essa questão? Tanto a faceta como a lente, e principalmente a lente, tem um alto potencial para uma durabilidade longa. O que seria essa durabilidade longa? Algo em torno de 25 anos. Nossa! E a manutenção disso? A pessoa pode morder, mastigar tudo normalmente ou tem que ter algum cuidado? Os cuidados que cada um tem em relação aos dentes naturais, obviamente que também envolvem um cuidado um pouco maior no dente restaurado, porque é um dente restaurado, não é um dente natural. Mas as técnicas de colagem dessa faceta ou dessa lente sobre o dente conferem a essa restauração é uma resistência mecânica muito destacada. Então o hábito, a rotina mastigatória, ela é praticamente normal. Nossa! 25 anos vale muito a pena, né? Nossa! Bom, fala um pouquinho então, para a gente encerrar, a questão do procedimento. Quanto tempo dura até a pessoa ir na primeira consulta e ela está com tudo ali, com o resultado que ela gostaria? Se a gente considerar a primeira consulta, nós teremos em média três sessões. A primeira consulta é a consulta de exame clínico inicial, solicitam-se exames e faz uma moldagem para a obtenção do enceramento. Enceramento do diagnóstico é um procedimento que vai antecipar o resultado final antes que a gente efetivamente atue no caso. Certo! E o paciente, por consequência, vai confirmar o interesse ou não no procedimento. Confirmando o interesse, o que a gente chama de confirmação diagnóstica, inicia-se efetivamente a sequência de preparo, moldagem, instalação de provisórios, a seleção de cor que interessa ao paciente, tudo isso tecnicamente na segunda sessão. Certo! E aí uma terceira sessão é a sessão de instalação. Numa única sessão? E aí você será a cimentação em uma única sessão. Bom, também passou por várias sessões para que você consiga fazer todo o trabalho numa única vez. Exatamente. Mesmo sendo vários dentes? Mesmo sendo vários dentes. A sessão clínica se torna, por consequência, um pouco mais longa, mas ela acontece na mesma sessão. E o intervalo entre uma sessão e outra depende da tecnologia que o profissional tem acesso. Então, se ele tem uma dinâmica de comunicação digital com imagens, fotografias, escânea ou mesmo confecção mais rápida dos elementos cerâmicos por tecnologia CAD-CAM, o intervalo se torna menor. Entretanto, se segue uma sequência clássica enviando para o laboratório, segue-se o ritmo que o laboratório imprime a confecção de cada elemento, porque ele é feito personalizado e individualizado para cada paciente. Que notícia boa, né? Olha, se você está precisando, está querendo mudar o seu sorriso, a partir de agora é muito simples. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e nós contamos com você mais vezes para tirar as dúvidas, enfim, e estar aqui conosco passando essas informações importantes. Obrigado, obrigado você pelo convite. Obrigado. Obrigado.